Olá, meus bons amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Questionar é Preciso. E trazemos, como sempre, mais um livro que vale a pena você não só ouvir, como ler também e, acima de tudo, analisar. Nos últimos 40 anos, médicos do Centro Médico da Universidade da Virgínia têm pesquisado relatos que crianças fazem de suas vidas passadas. O doutor Ian Stevenson, criador deste trabalho, sempre escreveu para um público, digamos, mais científico. Agora, neste livro instigante e fascinante, o doutor Jim B. Tucker, psiquiatra infantil, que atualmente conduz as pesquisas, principalmente depois que o doutor Ian Stevenson faleceu no ano de 2007, praticamente o doutor Jim B. Tucker se tornou seu sucessor, poderíamos dizer assim. Então ele compartilha estes estudos e nesta obra com o público leigo. Vida Antes da Vida, este é o nome do livro. É uma obra marcante, capaz de desafiar e até modificar a nossa compreensão da vida e da morte. As crianças que relatam lembranças de uma vida anterior, começam a falar espontaneamente sobre isso quando tem dois ou três anos de idade. Algumas se referem a um parente falecido, outras descrevem a vida de um estranho. Elas podem fornecer detalhes a respeito de membros da antiga família, eventos da vida passada ou o modo como estes morreram. Muitas ostentam ou trazem marcas de nascença que são semelhantes a ferimentos no corpo da pessoa que faleceu. O doutor Tucker apresenta este acervo de maneira direta, relatando histórias extraordinárias, recolhidas com o verdadeiro espírito científico. Em seguida, ele examina a melhor forma de interpretar estes indícios, deixando bem claro que nem sempre a explicação que ele traz é que se trata realmente de reencarnação. Agora, como o doutor Ianne Stevenson fazia, o doutor Jim Tucker também tem o mesmo objetivo. Ele deixa ao leitor ou a nós, ouvintes, a tarefa de tirar as nossas próprias conclusões, que para muitos, acredito, sejam muito profundas. Livro, Vida Antes da Vida, pelo doutor Jim B. Tucker Uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas Editora Pensamento Preface do doutor Ian Stevenson Numerosos autores já escreveram sobre a reencarnação. Quase sempre afirmando-a, e alguns deles até se propuseram a descrever seus processos. Alguns, entretanto, consideram a ideia da reencarnação absurda. Poucos parecem interessados na questão das evidências a favor ou contra a reencarnação. Jim Tucker escreveu um tipo de livro diferente. Segundo ele, os indícios são cruciais. E ele deixa uma pergunta bastante interessante. Esses indícios amparam ou mesmo forçam a crença na reencarnação? Podem-se apresentar facilmente objeções à reencarnação. O escasso número de pessoas que realmente alegam recordar-se de uma vida passada. A fragilidade das lembranças, a explosão populacional, o problema mente-corpo, a fraude e muitas outras. Jim Tucker as discute uma por uma, pormenorizadamente. O seu livro não se parece com nenhum outro porque não tem antecessores no gênero. Achei particularmente impressionante o modo como Jim Tucker guia os seus leitores. O autor pede, quase ordena, que raciocinem com ele a medida que descreve e discute cada objeção à ideia da reencarnação. Ele escreve tão bem que chega a convencer o leitor desavisado de que não precisa fazer nenhum esforço. Continue lendo e aprenda que os indícios podem responder mais cedo do que se esperaria a pergunta mais importante que podemos fazer a nós mesmos. O que acontece depois da morte? Introdução Algumas crianças pequenas dizem que já estiveram aqui antes. Fornecem diversos detalhes sobre vidas anteriores, muitas vezes descrevendo como morreram. Sem dúvida, as crianças dizem muitas coisas e podemos simplesmente concluir que estão fantasiando. O que de fato fazem com bastante frequência. Mas e se em alguns casos as pessoas que as ouvirem tentarem descobrir se os episódios descritos por elas realmente aconteceram? E se chegando aos lugares mencionados pelas crianças, essas pessoas descobrirem que as palavras ditas sobre acontecimentos passados que elas descreveram eram realmente verdadeiras. E então? O caso de Kemal Atazoy O doutor Jürgen Keio, psicólogo da Austrália, ouvia enquanto Kemal Atazoy, um menino turco de seis anos, confiantemente relatava detalhes de uma vida anterior que alegava recordar. Eles estavam na casa do menino, um lar confortável, num bairro de classe média alta. Com eles estavam o intérprete do doutor Keio e os pais do garoto, um casal bem educado, que às vezes parecia divertir-se com o entusiasmo mostrado pelo filho ao descrever as suas experiências. Ele dizia que tinha vivido em Istambul, a 700 quilômetros de distância. Revelou que o nome da família era Caracas e que ele próprio tinha sido um rico cristão armênio que morava numa ampla casa de três andares. Essa casa, disse Kemal, era próxima da de uma mulher chamada Ayesegu, personalidade muito conhecida na Turquia, que havia deixado o país por causa de problemas com a justiça. O menino acrescentou que a casa se erguia na água, onde atracavam botes, tendo por trás uma igreja. Disse que a sua esposa e filhos tinham pré-nomes gregos. Afirmou também que, frequentemente, carregava uma grande mala de couro e só vivia na casa durante uma parte do ano. Ninguém sabia se a história de Kemal era verdadeira quando ele se encontrou com o doutor Keio em 1997. Os pais não conheciam ninguém em Istambul. De fato, Kemal e a mãe nunca haviam estado lá, enquanto o pai só visitara a cidade duas vezes a negócios. Além disso, a família jamais convivera com armênios. Os pais de Kemal eram muçulmanos Alevi, um grupo que acredita em reencarnação, mas não pareciam pensar que as declarações do filho que ele vinha fazendo desde os dois anos de idade fossem particularmente importantes. O doutor Keio propôs-se a determinar se os relatos de Kemal condiziam com alguém que realmente viveu neste mundo. O trabalho que o doutor Keio teve de empreender para descobrir se a tal pessoa de fato existiu mostra que Kemal não poderia ter conhecido os detalhes da vida do homem por mero acidente. Quando o doutor Keio e o seu intérprete chegaram a Istambul, depararam com a casa de Ayisegu, a mulher que Kemal havia mencionado. Próxima a ela, erguia-se uma residência vazia, de três andares, que se enquadrava perfeitamente na descrição que o menino fizera. Localizava-se à beira da água, frente a um ancoradouro de barcas e tendo por trás uma igreja. O doutor Keio teve em seguida algum trabalho para encontrar provas de que uma pessoa, tal qual, descrita por Kemal, tinha realmente vivido ali. Na época, nenhum armênio residia naquela parte da cidade e ninguém se lembrava se algum já havia morado lá. Quando voltou a Istambul, ainda naquele ano, o doutor Keio conversou com autoridades da igreja armênia. Disseram-lhe ignorar que algum compatriota havia vivido na casa. Os registros da igreja não o comprovavam. Mas o incêndio havia destruído parte dos arquivos. O doutor Keio falou com um ancião da vizinhança, o qual garantiu que, efetivamente, um armênio havia sim morado ali anos atrás e que as autoridades da igreja eram muito jovens para se lembrar desse fato antigo. Munido desse relato, o doutor Keio decidiu buscar por mais informações. No ano seguinte, fez uma terceira viagem à região e entrevistou um historiador local bastante respeitado. Durante a entrevista, o doutor Keio certificou-se de não sugerir respostas ou fornecer pistas. O historiador contou uma história bastante parecida de Kemal. Disse que um cristão armênio, rico de fato, havia morado na casa. O único armênio da região, o seu nome de família era Caracas. A esposa era da religião grega ortodoxa e a família dela não havia aprovado o casamento. O casal tinha três filhos, mas o historiador não sabia os nomes deles. Disse que o clã Caracas vivia em outra parte de Istambul, trabalhava com artigos de couro e que o homem falecido em questão costumava andar com uma grande mala de couro. Também afirmou que o homem só ficava na casa durante os meses de verão e que ele havia morrido em 1940, talvez 1941. Embora o doutor Keio não conseguisse confirmar a declaração do menino, segundo a qual a esposa e os filhos tinham prénomes gregos, a esposa era de família grega. O prénome dado por Kemal ao homem era, segundo se descobriu, um termo armênio que significava bom sujeito. O doutor Keio não pôde confirmar se era assim que as pessoas chamavam o Sr. Caracas, mas ficou perplexo ante o fato de que, embora ninguém à sua volta conhecesse a expressão, Kemal houvesse escogitado um nome que se aplicava tão bem ao Sr. Caracas. Por que meios aquele menino, vivendo a 700 quilômetros de distância, sabia tantas coisas a respeito de alguém que tinha morrido em Istambul 50 anos antes de ele nascer? Não poderia ter ouvido falar de um homem sobre o qual o doutor Keio teve tanto trabalho para reunir algumas informações. Qual seria a explicação, então? A resposta de Kemal era a mais simples. Ele havia sido aquele homem em outra vida. Kemal não é o único a fazer semelhantes declarações. Crianças no mundo inteiro relatam lembranças de vidas anteriores. Há mais de 40 anos, pesquisadores vêm investigando seus relatos. Cerca de 2.500 casos estão registrados nos arquivos da Divisão de Estudos da Personalidade na Universidade da Virgínia. Algumas crianças se dizem membros falecidos da família, outras descrevem vidas anteriores como estranhos. Num caso típico, uma criança muito nova põe-se a falar de uma outra vida. Nisso, ela se revela persistente e não raro pede que a levem para junto de sua outra família em outra localidade. Assim que a criança fornece nomes ou detalhes suficientes sobre a outra localidade, a família quase sempre vai até lá e descobre que as declarações do filho condizem de fato com a vida de uma pessoa falecida há pouco ou muito tempo. Estarão Kemal e as outras duas mil e quinhentas crianças recordando o que segundo elas aconteceu eventos de vidas que já viveram? Essa pergunta vem intrigando pesquisadores há anos e o presente livro tentará responder a ela. Antes, escrevemos apenas para um círculo de cientistas, mas agora que dispomos de dados coletados ao longo de 40 anos acreditamos que o público em geral merece também a oportunidade de avaliar as evidências. Procurarei apresentá-las o mais imparcialmente possível para que o leitor possa julgar por si mesmo. O fenômeno de crianças relatarem lembranças de uma vida passada é fascinante em si e por si. E à medida que o leitor for aprendendo a respeito formará sua opinião sobre o assunto. Ao fim, talvez decida que crianças como Kemal realmente voltaram ao mundo após vidas anteriores e que todos nós podemos também voltar.